A CIDADE NO BRASIL 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 Não prova coisa alguma. Vai que era fetiche. Tem alguma coisa que não percebemos. Pode ler a memória da androide? Quem sabe descobre o que rouba. Eu vou tentar. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa. Tenha calma. Está tudo bem. Só queremos saber o que aconteceu. Ele... Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou... Abater... E bater... E bater... Você o matou? Não. Não. Não fui eu. Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontro um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Conheci a vítima? Conheci a vítima. Isso é o que as pessoas apreciam o que enviade. Descrição. Elas... Esses negócios estão bombando. É. Não estou reclamando. O melhor dos androide. Eles fazem o que você quiser. Com licença, Tenente. Tem um segundo. Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, Kana. Temos mais o que fazer. Por favor, Tenente. Confie em mim. Olá. 30 minutos de sessão são 29,99. Por favor, confirmar sua compra. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Conta confirmada. O clube é dele viver de uma boa... É, não tem do que. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela viu alguma coisa Tá falando o que? E depois? A divergente saiu do local Uma Tracy de cabelo azul O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha Deixa eu tentar Vi a Tracy de cabelo azul Eu sei pra onde ela foi Então vai logo Eu sei a direção que ela seguiu Eu só preciso encontrar um androide no caminho Eu sei lá 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 Também não viu nada Cometi um erro em algum momento Eu sei lá 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 Não Não Perdi o rastro de novo Também não viu nada Também não viu nada Colab sellé Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Nada. A Tracy de cabelo azul não esteve por aqui. Eu sei aonde ela foi. Vem comigo. Puta merda, que loucura. Deixa comigo agora. Tchau. Tchau. Merda, tarde demais. Tchau. Tchau. Deus, olha pra eles. São usados até estragar e depois são jogados fora. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.